Programa livre para todos os públicos. Boa noite! Aqui na Casa de Vovó Dedé, a música está presente na maioria dos projetos realizados. E um dos últimos recentes é o Brasil Encanto. Num formato mais intimista e com arranjos próprios, o Brasil Encanto já contou com luxuosas participações. Entre elas, tivemos a doce presença de Roberta Fioza, num programa dedicado ao choro e à bossa. O querido Marcos Café também esteve presente. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Renato Black, um artista de personalidade marcante, também esteve por aqui. Uma participação deixou a todos aqui da casa muito orgulhosos, do jovem aluno Dimitri Valdevino. Música 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 E hoje veremos a participação. do instrumentista Nathanael Pereira. Está no ar, os sons da casa. Música 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 Veja o que preparamos para o próximo bloco. Música 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 O Sons da Casa voltou, trazendo música boa e de qualidade. Hoje, estamos assistindo a participação do instrumentista Nathanael Pereira no Brasil Encanto, um projeto do Núcleo de Música Brasileira. A Casa de Vovó Dedé busca, através desse projeto, resgatar grandes obras da nossa música e valorizar os nossos intérpretes, criando assim um cenário musical genuíno. Agora, vamos de mais música! Música 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 Fique aí que no próximo bloco tem mais! Música 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 Veja o que teremos depois do intervalo Música 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 Para ficar por dentro do mundo cultural, artístico e informativo da TVDD, é simples demais, quer ver? Vá na barra de pesquisa do Youtube e digite TVDD, assim você se inscreve no nosso canal. Não se esqueça de clicar no canal, não se esqueça de clicar no sininho para não perder nenhum lançamento da nossa TV, quando você acompanha os trabalhos da TVDD, está ajudando a casa de Vovó Dedé nessa missão constante de educar crianças e jovens através da arte. Vamos nessa? Inscreva-se já! Música Música O Sons da Casa voltou para o seu último bloco. O Sons da Casa é uma produção da TVDD, o núcleo de rádio, TV, cinema e animação da casa de Vovó Dedé. A equipe toda, os meus parabéns! Conheça os outros projetos da casa, seguindo as nossas redes sociais. Fica aqui meu abraço e até o próximo programa! Música 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 Música